Adonias da Silveira Felipe, de 28 anos, foi preso em flagrante acusado de furtar uma bicicleta de um adolescente de 16 anos. A polícia militar conseguiu localizá-lo na rua Onofre Pereira de Matos, no bairro Jardim Clímax. Adonias, que estava em liberdade condicional após ser condenado por tráfico de drogas, foi levado para a delegacia, onde negou o furto e disse que apenas pegou a bicicleta emprestada. Ele foi autuado em flagrante e está preso.